Vá lá pumba J.P. Vá lá pumba, vá lá pumba, vá lá pumba Essa amiga eu vou sair Essa amiga eu vou sair Pra ter essa amiga eu vou sair Chama o teu fogo, malvado É de confusão, é de confusão, é de confusão O resultado do tubarão vai te pegar Tubarão, te amo, falcão Tinha no... Toma, 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 toma O fogo vai tomar na poça Vem com o bundão, vem com o bundão Vem com o Bundão Vai com o Bundão Capão, 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 Capão Capão, Capão, Capão Capão, 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 Capão Lady, Lady, Goodwatch Santa putaria Putaria Vai chegar Vai chegar Vai chegar Tchau, tchau.